Dá pra chegar hoje a 30 graus nessa segunda-feira, tá um sol danado aí na frente da prefeitura, né Estevão? Mas ó, essa semana promete uma friaca danada aqui em Santa Catarina. Quero saber de você e do pessoal da Alerta Blue, o que a gente vai ter aqui em Blumenau, especificamente desse frio, hein Estevão? Olha Rodrigo, esse calorzinho aí agora 24, 25 graus, tá com as horas contadas. A partir de quarta-feira as temperaturas já prometem baixar e vão baixar bastante aqui em Blumenau, em toda a região sul do Brasil. Então se você tá assistindo aí, tá com aquela roupa no varal, quer ir lavar mais roupa, quer botar no varal pra secar, aproveita o solzinho de hoje, porque depois do final da semana não vai ter mais essa possibilidade. Então, como eu falei, a partir de quarta-feira vamos ter frio intenso aqui em Blumenau, em toda a região sul. Tatiane Martins, meteorologista da Alerta Blue, tá aqui com a gente ao vivo. Tati, boa tarde pra você, explica pra gente, estamos aí à beira dos dias mais frios do ano, o pessoal tá até um pouco receoso, explica pra gente como vai se comportar as temperaturas aqui em Blumenau. Olá Estevão, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Vamos ter de fato declínio da temperatura, a gente vem aí de vários dias de tempo firme, temperatura até elevada pra época do ano nesses últimos dias, nessa tarde temperatura tá agradável, mas a partir da quarta-feira a gente tem o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio de origem polar, que vai causar um declínio acentuado da temperatura, um frio intenso, sim, um frio mais intenso até que a gente já não vê nos últimos anos, porém não é nada de outro mundo. A gente tá no inverno, então é normal a gente ter temperaturas baixas aqui na nossa região nessa época do ano. Então aquela informação que vem circulando pela internet, de que nós vamos ter as temperaturas mais baixas do século, que o frio vai queimar, isso não passa aí de fake news, Tati? É um exagero, é um exagero sim, essas informações que estão circulando nas mídias sociais, a gente vai ter frio, as temperaturas vão ficar baixas, abaixo dos 5 graus aqui em Blumenau também, temperaturas baixas pra época do ano, a gente tem um frio mais intenso, até em relação aos últimos anos, a Serra Catarinense com certeza a temperatura fica negativa, temperaturas previstas pra Serra em torno de menos 8 graus, mas é um frio que é comum pra nossa região aqui nessa época do ano, que é o inverno. Qual dia vai estar mais frio? O período mais frio vai ser entre a quinta e o sábado, sendo o amanhecer da sexta-feira, aquela onde está prevista a temperatura mais baixa aqui pro nosso município. E temperaturas mínimas, que na manhã ser da sexta-feira, vão oscilar entre 2 e 4 graus em Blumenau. Beleza, obrigado, Tatiane Martins, meteorologista do Alerta Blue, pela participação no Balanço Geral. Tá, então, Rodrigo, todos os detalhes da previsão do tempo para esta semana. Vamos ter que tirar aquele casaco do armário, aquele suéter, pra ficar bem quentinho aí nos próximos dias que prometem aqui em Blumenau. Valeu, hoje não precisou do suéter, tá calor aí, né, Estevam? Obrigado pelas informações, né? Hoje não precisa, tá certo, então, né? Vou curtir bastante esse dia de sol aí, porque daqui a pouco vai esfriar uma barbaridade. Valeu, Estevam Limana, obrigado pelas informações, especialmente aí quarta-feira, né, começa a esfriar muito, a gente vai acompanhando ao longo da semana pra te informar também aqui dentro do Balanço Geral.